o pessoal tem um escorpião bem grande escorpião amarelo que é um escorpião amarelo grande mesmo aqui dentro de casa né região que ele se de pata realmente tem muito inseto muito bicho tem muito inseto muito bicho escorpião amarelo então ele tem veneno né se for picar uma pessoa se picar alguém é a pessoa tem um sintoma muito forte febre né tremedeira então é perigo realmente perigoso o escorpião ele desse tamanho potente assim como ele é ele pode causar danos uma criança né quem sabe até a morte então muito perigoso então tem que ser cuidado a gente sempre isso aqui por dormir andar de chinela ter cuidado mas é assim as pessoas nunca tem né nunca nunca tem assim a preocupação com isso então é isso aqui ó tá andando aqui dentro de casa aqui no cantinho aqui escorpião amarelo muito comum aqui no brasil né e aqui no sítio passo é uma região muito rica em animais e outros insetos a flora aqui né em questão das plantas é também a fauna o bioma aqui sabe que é muito rico tem cobra de todos os tipos né muito interessante então aqui ó pra vocês verem aqui né a gente sempre ter cuidado da calçada dentro de casa como for calçar a chinela sempre olhar né olhar olhar a cama olhar aonde vai sentar tudo isso deve ser ser levado em conta para que a gente possa né não correr o risco de se fosse um acidente com um animal como esse inseto como ele tá bom pessoal então é isso aí é que eu vou postar aqui no canal para que vocês possam acompanhar aqui o conteúdo tá bom valeu